Música Não posso esquecer suas dores, não posso esquecer seu reinar Vou testemunhar o amor e com si paz e também redenção No calvário Jesus faleceu sim, vou sempre cantar seu amor Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Aumento dos meus sofrimentos, o meu coração choro Ter desejos servidos sempre e andar condenados E ter pra Jesus como um certo é tudo que eu posso fazer Entregar minha vida de sede e meu coração oferecer Música Não posso esquecer suas dores, não posso esquecer seu reinar Vou testemunhar o amor e com si paz e também redenção No calvário Jesus faleceu sim, vou sempre cantar seu amor Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Não posso esquecer suas dores, não posso esquecer seu reinar Vou testemunhar o amor e com si paz e também redenção No calvário Jesus faleceu sim, vou sempre cantar seu amor Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Tudo que só o tempo ao meu Senhor, pois a divina do Javá Obrigado.